. Jaqueline reclama de Breno após beijo no chuveiro. Jaqueline está incomodada com o comportamento de Breno no BBB 18, nesta segunda-feira, 5. . Após os dois se beijarem no chuveiro, a biomédica disse a Lucas e Jéssica que o goiano está estranho. Eu perguntei o que houve e ele falou que nada, contou a loira. Não é estranheza. . Às vezes o cara não está querendo casal, explicou Lucas. . Eu não quero namorar. . Só quero beijar, dar uns amassos, respondeu ela, que vai disputar o paredão desta terça com Gleici e Mamold. . Quer me iludir, diz Jaqueline sobre Breno. . . Breno e Jaqueline trocaram selinho logo no começo do programa. . . . Depois de ficar com Ana a cara, o beijo entre os dois finalmente aconteceu na festa deuses gregos. . . Ele quer me iludir, disse a biomédica. . . . Aqui é complicado, você fica com uma pessoa. . . Beijou e tal. . . . No outro dia já há a obrigação de ficar de novo. . . O beijo do casal na comemoração rendeu um climão na casa, já que a filha da família Lima presenciou o momento e foi tirar satisfação com Breno. . Tem os que podem e os que não podem, diz Lucas sobre pegação no programa. . Com Jéssica no quarto, Lucas ainda afirmou sobre ter um relacionamento no programa, tem os que podem e os que não podem. . Isto porque ele é noivo de Ana Lúcia, com quem se relaciona há cinco anos. . Nesta semana, ela apareceu sem aliança nas redes sociais após o broter ter um DR com Jéssica. . . . . . . . . . Você tem várias qualidades que me atraem, então é complicado. Eu estou estendendo a você a minha amizade, só isso, disse Lucas à loira na ocasião. Fala que eu estou apaixonada, disse Jaqueline sobre Breno. Mais cedo, quando o Kaysar saiu do quarto para malhar com Breno, Jaqueline pediu para o Sírio enviar um recado para o Goiano. Fala aí com ele, dá uns conselhos pra ele. Fala que eu estou apaixonada, declarou. Por causa do broter, Jaqueline criou um climão com Ana Clara Aldar Ayrton, pai da Cister, o castigo do monstro. Com isso, os dois, que jogam como um só, teriam que se revezar na tarefa. Escolheu a pessoa errada para criar confusão, declarou a ruiva. Minha vontade é fugir daqui, diz a Ana Clara a Gleici. Ana Clara ficou muito chateada com a situação envolvendo Breno e Jaqueline. Em conversa com Gleici, ela desabafou, eu fico impressionada como fui boba. Minha vontade é fugir daqui. Está me dando um aperto muito grande. Hoje é o pior dia que eu passei aqui dentro, disse, se questionando na sequência, como eu fui tão idiota. Ana, isso acontece, relaxa, amenizou a Criana. Não, não acontece, não é possível que eu fui tão idiota assim, rebateu.